Oi gente, hoje eu vou falar sobre a simetria do acorde aumentado. Há uns vídeos atrás eu falei sobre a simetria do acorde diminuto. É a mesma regra válida para o acorde aumentado. Por quê? O acorde aumentado funciona de dois tons de uma nota para outra. Então se você tem um Dó, dois tons de uma nota para outra no violão seriam quatro casas. Então, uma, duas, três, quatro. Então Dó, se a gente chegou no Mi, mais quatro casas, uma, duas, três, quatro. Sol sustenido. Então seria esse cara aqui. E você pode subi-lo quatro casas no violão. Então ficaria aqui, aqui, aqui. Se você quer mais exemplos de como utilizar esse acorde em várias músicas e em formas de invertê-lo também, deixa teu e-mail que eu vou estar mandando esse material para você. Um abraço!